Música Então, fala galera do canal Bike Flip, comigo que vocês estão? Eu estou de boa chegada de Mayomi Galera, o seguinte, como vocês estão vendo na descrição do vídeo aí A nova bike do canal Troquei de quadro Troquei de quadro é a First Ótimo Galera, vamos embora para o vídeo E vou mostrar você a montagem da bike como ficou Vamos embora Música 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 Ferramenta Ferramenta do que está inspirando Bike Flip na área Música 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 Não, não. Não, não. Não, não. Bonita, não? Agora vai! Tô de bom! Então, fala galerinha, como vocês viram aí, troquei de quadro, tive a opção de pegar um quadro melhor, troquei galera, usar o quadro da Biong e botei um quadro átimo da First, galera, o quadro ficou top, vocês estão vendo aí, estamos montando a bicicleta Biong, esse quadro foi montado, presta por peça, e resolvi optar pela First, galera, o quadro é muito lindo, legal, é quadro já pra competição, e muito bonito galera, tenho que recomendar pra vocês que tiverem a fim de pegar um quadro desse, galera, muito legal, muito top, top, e eu peguei no preço bacana, desde botou a mão em cima, eu peguei no preço razoável, E se você for olhar hoje na internet, o preço desse quadro aí, tá lá em cima galera, deu uma subida legal, meu supermercado fez é, tamo junto Zé, mais uma vez, alô soninho, tamo junto cara, aí galera, toma a pré-montagem da minha First, nova bike do canal, é só tenho a agradecer a, os inscritos aí que eu deram essa moral aqui no canal Backflip, é, os comentários galera, que Deus abençoe cada um de vocês, e agradecer também, a parceria do nosso amigo, o Bambam Bike aí, que foi a pré-montagem da minha First, né, com muito o nosso mecânico kit, galera, a bike ficou show de bola galera, show de bola, bonito, linda, esse, aqui, nessa cor preta, com azul, quadro, átimo, galera, é um tamanho 19, um tamanho ideal pra mim, é, posso dizer a vocês que a pegada da bike é outra, muito leve, quadro, muito leve, leve, bastante, mais leve do que a B1, o quadro B1 que eu tava usando anteriormente, e nesse, nessa hora aí, vão tá querendo, é, montando um Fendal, uma passagem também, dentro do quadro, pra ficar show de bola galera, ficou top demais a bike, em brevemente aí, vou fazer um vídeo lá na trilha, mostrar a vocês, a característica direito da bicicleta, como é que ela tá, e, não tá do jeito que eu quero ainda, beleza, mas, ela vai ficar, daquele jeitinho, top mano, top, falta umas coisinhas que eu quero acrescentar na bike, mas agora não, futuramente, beleza, e, tá aí galera, o quadro first, átimo, se você, optar por esse quadro first, você não vai se arrepender, né, eu tô usando uma casseta, nova velocidade, dispensão hidráulica, feio hidráulico, pneu, muito bom, da Pirelli, de Cop Pro, galera, a bicicleta tá arrumada, então, tá aí galera, o quadro já montado, a bicicleta ficou linda, ficou top a bike aí, com o quadro átimo, tamanho 19, o meu tamanho, ficou show de roda, rapazada, eu recomendo muito pra quem quiser pegar esse quadro, beleza, visita o show aí, e curta esse quadro. Quero mandar um salvo aqui também, lá pro grupo Tanquinho, aqui de Goiânia, alô, meu amigo Edson, tomo junto, obrigado aí, um abraço aqui também, igual os mecânticos da Bambambike, aqui, dá uma força aqui no canal, rapaziada, e todos vocês aqui, estão assistindo esse vídeo, que Deus abençoe, até a próxima galera, até a próxima. Foi isso aí galera, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, tomo junto, sempre! E aí